Pelo amor de Deus, cowboy Já tá conhecendo as coisas aqui Esse é o momento Eu ia falar assim, de que que é isso, cowboy? O que tá acontecendo? Esse é o momento E o Gustavo parece que pegou aí a roupa da Paula E lá embaixo a Kay tava sentada na cama, só olhando Aí ela falou, já ia falar Que que é isso, cowboy? O que que está acontecendo? Já ia, ela já ia Já ficou com ciúmes, né? E disfarçou aí, olhou pro espelho pra ver se ele tava fazendo mais alguma coisa Ele ficou todo sem graça, correu pra deitar E parece que a Paula sempre aproveita o Gustavo pra abraçar Quando a Kay não está por perto Já aconteceu umas três vezes Ele abraça ela, né? Porque ele é educado Mas a Paula tá na cola E já elogiou ele Falando que ele é um dos mais bonitos lá da casa E que a beleza dele é surreal E a Kay já tá de olho Já tá percebendo Ela tá marcando em cima Então fique ligadinhos Que já já tem mais vídeos pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau